Música Aqui onde eu filmei um anambu preto esses dias, anambu preto é um pássaro grande, é muito difícil de se ver, muito arisco e eu não conheço praticamente nada do comportamento dela, eu não sei se ela pega em Arapuca, mas eu acredito que é a melhor armadilha para toda espécie de anambu. Acredito eu que não há muita diferença dela, da anambu lá do capoeirão, da anambu pé vermelho para anambu preta, então eu estive lá em cima, filmei ela lá de cima, mas eu filmei de longe, então o que eu fiz? Eu fiz essa tocaia aqui ó, eu fiz essa tocaia aqui mais perto e eu fiz uma Arapuca, tá aí Arapuca, eu não sei se ela entra na Arapuca, eu não conheço muito a respeito do costume dela, Mas o propósito é, você que assiste o meu canal, como eu tenho falado, são 15 pessoas por mês que se perde, são 5 dias que as pessoas passam perdido, Então naturalmente quem está perdido e conhecendo, sabendo já o costume do animal, fica muito mais fácil ele pegar, se der alguma coisa errada, a gente está experimentando, a gente está apenas mostrando a simulação de quem está perdido e você que vai fazer, já faz, já corrigido. Então eu vou ficar lá dentro e eu espero que essa anambu venha hoje, se vier você vai ter a oportunidade de ver um belo pássaro, é um pássaro da selva amazônica, dificilmente você vê esse pássaro em capoeirão, é da mata, eu estou aqui na mata. Não sei se ela tiver, 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 se ela tiver. Vamos lá. 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 Vamos lá.